Entre o dia 2 de janeiro e o final da madrugada do dia 8 de janeiro, a BIM produziu 33 alertas de inteligência. Do dia... Do dia 6 de janeiro, do dia 2 de janeiro, até o final do dia 8, até o final do dia 8, a BIM produziu... Dois ao dia 8. Isso, produziu isso. Mas 33 alertas de inteligência, certos que não são relatórios. Eu queria aqui até fazer uma diferença conceitual. O relatório de inteligência é um documento estratégico. Então, ele é um documento que passa por um processamento, ele demora um tempo para ser produzido. Nós, efetivamente, entre o dia... Nós tínhamos, nem foi a minha gestão, a gestão anterior, entregou um relatório ao governo de transição. Falando sobre a presença, e se eu não me engano, eu não posso entrar em detalhes aqui sobre ele, mas esse relatório foi encaminhado para a comissão, sobre a presença de atores extremistas nos movimentos que estavam sendo feitos em frente aos quartéis e ao QG. Esse é um relatório bastante extenso, ele traz nomes. Ele foi encaminhado ao governo de transição e foi encaminhado também ao gabinete de segurança institucional. Entre o dia 2, no qual eu assumi, e o dia 8, nós efetivamente não produzimos relatórios de inteligência. Não havia, naquele momento, nós não tínhamos nem capacidade... Nós estávamos chegando, nós não tínhamos nem capacidade de produzir documentos estratégicos. O que é que nós produzimos? Um outro instrumento de inteligência que se chama alertas de inteligência. O que é um alerta de inteligência? Um alerta de inteligência é uma informação que é sim processada, ou seja, ela chega por uma das fontes que a BIM tem, certo? Ou um dos meios que a BIM dispõe, e ela passa por processamento, ela passa por uma primeira análise, certo? Nesses alertas, inclusive, que já foram disponibilizados à CPMI, se eu não me engano, Nós falamos ali que houve detecção de estímulo a invasões e ocupação de prédios. Nós falamos, no próprio dia 8, sobre a presença de pessoas que se diziam estar armadas, certo? E, posteriormente, em um dos documentos que, possivelmente, também foram encaminhados para cá, Nós apresentamos a identificação de algumas dessas pessoas, certo? Então, em tempo, eu diria, em tempo real, a BIM produziu esses alertas. Necessariamente, nesses alertas, nós, pelo menos nos alertas processados, Nós não identificamos imediatamente indivíduos ali. Isso é uma questão também de polícia. Eu quero lembrar, também, que a nossa inteligência estava acompanhando esse evento Do ponto de vista da proteção das instituições democráticas de direito. Havia a operação do dia 8, ela estava a cargo da Secretaria de Segurança Pública, Que dispõe de uma inteligência própria, para a qual nós estávamos encaminhando informações também, certo? Praticamente, em tempo real.